Pelo grande pecado de manipular o coração dos outros, pare com o seu corpo! Eu aceito o desafio. Eu venci a batalha. Pode dizer o mesmo depois de ver aquilo? É isso que o Scannor tava tentando te mostrar que tinha no coração! Que machado de combate encantador e maravilhoso!